Passar por uma transição de carreira não é fácil, ainda por cima se você estiver ali perto dos 30, que foi como aconteceu comigo, e viver isso ao mesmo tempo que você vai morar em outro país, ou seja, com outra vida, outra realidade, outra cultura, outro idioma, é 10 vezes mais desafiador. Então hoje a gente vai bater aí um papinho sobre isso, eu quero contar pra vocês o que é que me motivou a mudar de carreira, como que foi aí esse processo, o que é que me ajudou também, e eu separei algumas dicas que eu gostaria que tivessem me dado lá no início, quando eu comecei essa jornada. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sou a Debbie, eu moro aqui na Europa há 11 anos, e aqui na Alemanha, mais especificamente, há 4, e nesse canal eu compartilho as minhas vivências como imigrante, dicas, curiosidades, informações, enfim, então se você se interessa aí por esses temas, considera se inscrever aqui nesse canal. E pra quem já me segue aí há algum tempo, tem algumas partes dessa história que não são inéditas, mas eu tenho certeza que tem gente que tá chegando aqui agora, então eu preciso dar aí um contexto, né, do que eu vivi antes até eu chegar aqui. Eu vou dar uma resumida aí, porque eu já tenho aqui um vídeo no canal onde eu falo todos os detalhes dessa história, então se você quiser entender aí melhor os pormenores, assiste esse vídeo daqui. Mas só pra contextualizar aí, eu nasci e cresci em Recife, Pernambuco, lá eu entrei com 17 anos na faculdade de turismo, fiz um ano de faculdade, comecei a trabalhar na área, mas depois eu percebi que não tinha nada a ver comigo, então eu pedi demissão, tranquei a faculdade, e aí com 19 anos eu decidi ir morar em Portugal com a minha mãe e com meu irmão, que na época já estavam morando lá. Em Portugal, inicialmente eu quis fazer faculdade de comunicação, mas eu percebi que ia ser muito difícil de eu conseguir passar, porque eu tinha que fazer o vestibular de lá e competir com a galera que tava saindo do colégio, né, naquele momento, com os conteúdos ali todos fresquinhos na cabeça, e eu ali, né, que nem sequer tinha aprendido aquelas coisas no Brasil, então rapidamente eu percebi que esse plano de fazer faculdade não ia ser muito viável, portanto, eu comecei a trabalhar em loja de shopping, né, e essa foi a minha maior experiência profissional que eu já tive. Eu trabalhei como vendedora por dois anos e meio, mais ou menos, e aí depois eu fui promovida pra gerente, e fiquei aí nessa posição mais ou menos por uns três anos. Nesse meio tempo, eu também fiz aí um curso de maquiagem profissional, então eu fazia aí alguns trabalhos, né, como maquiadora freelancer, mas era sempre muito incerto, porque quem é maquiadora em Portugal sabe que existem as temporadas, né? A galera normalmente casa ali na primavera e no verão, que aí é quando você trabalha pra cacete, e aí depois, no outono e no inverno, ninguém casa, e aí você fica sem trabalho. E eu adorava maquiar, eu maquiava principalmente noivas, convidadas e tal, mas era uma instabilidade muito grande que eu não tava disposta, assim, a bancar. E aí, quando eu virei gerente, o meu tempo e a minha disponibilidade pra fazer esses trabalhos ficaram muito escassos. Então eu acabei deixando aí essa profissão de lado e foquei ali no meu trabalho CLT mesmo. Eu também tenho um vídeo aí onde eu conto todos os trabalhos que eu tive em Portugal, como que eles eram, quais eram os meus cargos, pontos positivos e negativos, quanto que eu ganhava, enfim. E aí, em 2020, com 26 anos, eu percebi que eu não era feliz naquela profissão, que por mais que eu tivesse ali crescido na minha carreira, né, já que eu tinha começado como vendedora, depois passei pra gerente, depois fui gerente em uma outra marca, que era melhor e pagava mais, mas ainda assim, eu não era feliz fazendo aquilo e a perspectiva de carreira que eu tinha, né, enfim, se eu fosse crescer, ia ser pra ser supervisora das outras gerentes que eu também não queria. E aí eu tive que tomar ali uma decisão que era, ou eu saio daqui e vou correr atrás de começar uma nova carreira do zero, ou então eu vou ficar aqui acomodada, infeliz, e aí quando eu tiver mais velha, né, com filhos, vai ser muito mais difícil de eu conseguir dar esse passo. E foi aí que eu decidi vir pra aqui, pra Alemanha, com o meu marido, que na época ainda era namorado. Ou seja, o principal motivo, né, de eu ter vindo pra cá foi justamente isso, de eu começar uma nova carreira, começar uma nova profissão e, enfim, tentar aí uma coisa nova. No início, a adaptação não foi nada fácil, o primeiro ano, né, que eu tive aqui foi o mais difícil de todos, mas eu também já tenho um vídeo sobre isso detalhado, então não vou me estender muito no assunto. Mas só pra contextualizar aí, eu vim pra cá pra fazer um hospital, né, que é como se fosse tipo um curso técnico, e aí eu queria fazer pra ser educadora infantil. Na época eu pesquisei bastante sobre vários cursos, e aí eu acabei chegando nesse, que me pareceu ser interessante, e principalmente me daria ali uma estabilidade financeira e uma perspectiva profissional muito boa, já que essa área aqui na Alemanha é extremamente escassa de profissionais, então eu sabia que, assim, emprego não ia faltar nunca. E aí eu tive a ideia de fazer um trabalho voluntário numa creche, antes de começar esse curso técnico, pra já ter ali, né, uma experiência, ver um pouco do dia a dia do trabalho lá das educadoras, e realmente conseguir ter uma noção se realmente era aquilo que eu queria ou não. Mas não deu certo, eu percebi rapidamente, assim, que aquele trabalho não era pra mim, e que eu não queria trabalhar com criança todos os dias. E isso foi muito difícil de lidar, porque eu passei ali mais de um ano dedicada a esse plano, com tudo certinho, assim, na minha cabeça do que eu ia fazer. E afinal, não tinha rolado, né, então eu precisei de muita terapia, assim, pra conseguir lidar com esse meu fracasso, que ao meu ver, era um. E aí eu resolvi sair da creche, comecei a trabalhar, então, num restaurante, né, só pela grana mesmo. E enquanto isso, a minha cabeça aqui pensando, né, tá, e agora? Qual que vai ser a minha nova profissão? Esse momento também foi muito difícil pra mim, porque eu me senti, assim, no cocô do cavalo do bandido. Eu tava ali com 27, 28 anos na cara, não tinha uma faculdade, não tinha uma profissão estável, também não sabia o que é que eu queria da vida, portanto, minha autoestima, principalmente intelectual, né, tava ali extremamente abalada. Fora a pressão que eu própria colocava, né, em cima de mim, de saber o que é que eu queria, de descobrir o que é que eu queria fazer profissionalmente, e, enfim, fazer um plano e simplesmente seguir ele. Então, assim, se você se encontra aí, né, num momento parecido como esse, primeiramente eu quero te dizer que eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu sei exatamente o quanto que isso mexe com a gente, com o nosso emocional, e principalmente com a nossa autoconfiança. Mas eu também quero dizer que isso passa, né, como tudo na vida. Mas pra isso passar, a gente precisa se esforçar e buscar soluções. E foi o que eu fiz. Ali no finalzinho dos meus 28 anos, quase completando 29, eu decidi fazer um processo de coach. E eu sei que nesse momento, várias pessoas vão fechar esse vídeo e vão pensar, sai daqui com esse papo de coach. E eu entendo. Eu também já tive muito preconceito com isso, mas eu também não tô aqui pra tentar convencer você passar por isso também. Eu só tô contando aqui a minha experiência e o que é que me ajudou a ultrapassar essa fase. Se você não acredita, não tem interesse, ou não tem condições de contratar um coach, né, pra te dar aí esse direcionamento, tá tudo bem. Você pode tentar fazer isso aí de outras formas, mas como eu disse, eu só tô aqui falando o que eu vivi. Esse processo de coach foi muito importante pra mim, pra eu conseguir entender quais que eram as minhas habilidades, ou seja, o que é que eu sabia fazer bem, quais eram as minhas paixões, então, o que é que eu sentia prazer em fazer, mesmo que eu não fosse muito boa, e claro, né, o que é que o mercado de trabalho tava precisando. Então foi através disso que eu entendi que eu precisaria juntar essas três coisas, e que a profissão que eu fosse escolher, tinha que atender aí a essas três demandas. O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e o que as empresas precisam. E foram nessas sessões de coach, né, através de várias conversas, exercícios, que eu fui entendendo cada coisa dessa, e cheguei na conclusão que a profissão, né, que se encaixaria aí, mais ou menos, nisso, seria como social media, marketing digital e criação de conteúdo. É uma área que as habilidades que eu já tenho são muito importantes, eu sinto também muito prazer, não só em fazer, mas em aprender, e querendo ou não, é um mercado que é relativamente novo aí, né, que tá em crescimento constante. Então só com 29 anos é que eu tive a certeza do que é que eu realmente queria fazer profissionalmente. E aí, obviamente, eu tive que traçar um plano, né. Eu ainda tava trabalhando no restaurante, já tinha voltado aqui pro YouTube, então tinha essas duas coisas aí em paralelo que já tomavam muito do meu tempo. Mas se eu realmente queria fazer a bendita da transição de carreira, eu ia ter que arrumar um jeito. E foi aí que eu comecei a fazer o curso de social media da EBAC. E infelizmente isso não é uma publi, mas poderia ser porque eu amo a EBAC. Acho que o conceito deles de ter vários cursos diferentes, né, principalmente aí nessas áreas do futuro, e de você poder fazer as aulas no seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade, eu acho, assim, isso sensacional. Foi justamente isso que me possibilitou, né, de eu conseguir me capacitar e conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo que eu continuava com o meu trabalho e com o canal, enfim. Então não é uma publi porque a EBAC não me nota, mas é uma review aqui sincera e honesta de uma pessoa que é aluna deles, que comprou o curso aí com o seu próprio dinheiro e realmente acha que valeu muito a pena. E aí eu finalmente comecei aí real oficial nessa jornada de transição. Eu comecei aí a ter as minhas primeiras clientes como social media enquanto eu tava fazendo o curso e ainda tava trabalhando no restaurante. Só que em agosto do ano passado eu percebi que eu não tava dando conta de tudo e principalmente eu não estava fazendo as coisas bem feitas. Então eu resolvi sair aí do restaurante e me dedicar 100% aos estudos. Continuei fazendo o curso, entretanto o Centro do Emprego daqui da Alemanha me ofereceu pra eu fazer um curso de marketing digital, aí eu fiz também, mas confesso que o da EBAC deu aí de mil a zero nesse. E basicamente durante seis meses ali eu resolvi parar pra me capacitar, né? Pra conseguir arranjar um emprego CLT nessa área. Até que em fevereiro, março ali desse ano, né? De 2024, já com 30 anos, eu comecei então a procurar trabalho. E é óbvio que eu recebi vários nãos e claro que isso também não foi fácil de lidar, né? Porque eu me sentia insegura, incapaz. Ficava pensando, pô, será que alguém vai me dar uma chance, né? Será que eu tenho capacidade suficiente? Será que o meu alemão é suficiente? E eu acho que quando você tá, assim, nesse momento da transição de carreira, é muito comum de acontecer isso, principalmente se você estiver num país novo. Mas graças a Deus, em abril eu consegui um novo emprego, que é onde eu tô trabalhando nesse momento. Eu também já tenho um vídeo aí detalhado sobre esse trabalho, qual que é a minha função, como que foi todo o processo seletivo, o que é que eu tô fazendo lá. E eu até gravei também a minha primeira semana de trabalho, então se você quiser assistir aí esse vídeo, o link vai tá aqui embaixo. Portanto, se a gente for traçar aí uma linha do tempo, né? Eu fui com 19 anos pra Portugal, porque eu não queria mais trabalhar e nem estudar na área de turismo. Aí eu comecei a trabalhar em loja, né? Fui crescendo ali na carreira, mas aí eu percebi que eu tava infeliz. E aí com 26, eu vim pra cá, pra Alemanha, com o intuito de recomeçar do zero de novo. Então eu tive todo esse rolê aí de adaptação, aprendizado do idioma, a porra toda. Com 27, passei por aquele momento que eu pensei que eu queria uma coisa, mas aí quando eu fui ver lá na prática, eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Com 28, vivi aí essa crise, onde eu me sentia completamente confusa, perdida, sem saber o que eu queria. Fiz então aí o processo de coach, né? Onde eu conseguia aí ver uma luz no fim do túnel e conseguia entender mais ou menos o que é que fazia sentido pra mim. Com 29, eu tracei um plano e comecei então a correr atrás dele, mas obviamente, mesmo assim, morrendo de medo, né? Sem saber se ele ia dar certo ou não. E só com 30 é que eu consegui aí um trabalho na minha área, fazendo o que eu amo e com aquela certeza que é realmente isso que eu quero fazer pra minha vida. Ou seja, não foi aí uma trajetória fácil e nem rápido, eu diria. E eu também reconheço, obviamente, todos os privilégios que eu tive aí no meio desse caminho, né? Seja financeiro, emocional, enfim. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem essas possibilidades. Então, se você tá passando aí por qualquer um desses momentos que eu citei, seja aquele sentimento de que você não gosta do que você tá fazendo, então você quer mudar, mas você não sabe exatamente por onde. Ou, às vezes, você pode achar que talvez seja tarde demais pra fazer isso. Ou, sei lá, às vezes você nem sabe o que você quer, enfim. Primeiramente, eu quero dizer que eu tenho muita empatia pela sua situação, porque não é fácil passar por isso, eu sei bem. Mas também queria dizer que ninguém vai conseguir mudar essa sua situação, a não ser você própria. Então, se você não buscar ferramentas pra tentar sair daí desse lugar, você provavelmente vai virar aquela pessoa acomodada que odeia a sua própria vida, odeia o seu trabalho e só reclama o tempo inteiro. E tá tudo bem você ficar assim, se você estiver disposto a lidar com isso. Agora, se você não tiver, e obviamente tiver condições de mudar isso, porque, como eu falei, nem todo mundo tem, eu separei algumas dicas que me ajudaram muito em todo esse processo e algumas que eu gostaria que tivessem me dado antes. A primeira coisa que eu já mencionei aqui, mas que eu preciso falar de novo, é a terapia. Pra mim, foi essencial eu ter esse acompanhamento, porque, em muitos momentos, foi muito difícil pra mim de eu conseguir racionalizar as coisas, sabe? Muitas vezes as minhas emoções me dominavam e eu, que sou uma pessoa intensa, dramática, achava que aquilo ali era o fim do mundo. Que todo mundo era bem resolvido, que sabiam o que estavam fazendo, que só eu é que era a idiota ali do rolê, que só eu era a burra que não tinha faculdade. Sendo que eu tava passando por tudo isso ao mesmo tempo que eu passava por uma mudança de país. Então, eu realmente precisei de ajuda ali, sabe? Pra eu conseguir viver ali aquela montanha russa de emoções que eu tava passando naquele momento. E aí, isso me leva à segunda coisa, que é entender que esse processo não é linear. Ele não é uma linha reta que só vai ali subindo o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Nesse caminho, tem muitos altos e baixos, e nele, vem vários questionamentos, assim, sobre o que você tá fazendo. Então, tiveram, sim, muitos momentos que eu pensei, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? E, aliás, em alguns momentos, eu realmente pensei, não, esse caminho definitivamente não é o certo, como, por exemplo, quando eu trabalhei na creche. Então, tá tudo bem se sentir perdida, confusa, insegura. Também tá tudo bem recalcular a rota, se for preciso, sabe? Eu acho que isso faz parte. A terceira coisa que, pra mim, foi essencial, foi entender o que que eu sabia fazer, né? As minhas habilidades, o que que eu gostava de fazer, e aliar isso a uma demanda ali do mercado de trabalho. Pra descobrir isso, eu precisei passar por uma coach, mas, como eu falei, você pode fazer isso de outras formas. Eu acho que fez muita diferença pra mim, quando eu realmente consegui entender tudo isso de forma racional, porque foi aí que eu tive aquele clique, assim, de pensar, putz, é isso. Porque até então eu pensava, ah, isso parece ser interessante, acho que eu poderia trabalhar com isso, sendo que não existia qualquer embasamento pra aquele pensamento. Outra coisa que também me ajudou muito, foi eu ter um planejamento, e não só financeiro, mas realmente um plano de tudo que ia rolar. Então, a partir do momento que eu descobri o que é que eu queria fazer da minha vida, né, eu fui, então, pesquisar sobre essa carreira, ver o que que eu precisaria fazer pra, então, trabalhar com aquilo que eu queria, e, então, eu tracei o plano. Beleza, vou fazer, então, esse curso, que vai custar tanto, então, durante esse tempo, eu vou estar mais apertada financeiramente, vou ter menos tempo pras outras coisas, e ter tudo isso planejado, pode parecer besteira, assim, mas fez com que a realidade que eu sonhava fosse muito mais palpável, e também me ajudou a entender que aquilo era só um processo, e que todas as dificuldades que eu tava tendo ali naquele momento, elas iam passar. Uma dica que eu recebi do meu marido, que também é coach, e que eu confesso que eu não pus em prática por vergonha, mas eu acho que foi um grande erro meu, é você falar com pessoas que já estão naquela posição que você quer chegar, que já estão fazendo aquilo que você quer fazer. Pra além disso, ajudar aí no tal do networking, que eu confesso que eu odeio, mas é um fato, quando você já começa a ter contatos nessa área, é muito mais fácil de você conseguir tirar dúvidas, de você ter, sei lá, alguma mentoria, ou simplesmente ter aí a perspectiva de alguém que já trabalha com isso. Então eu acho que isso é muito válido, portanto, não façam como eu, não tenho vergonha de ir atrás dessas pessoas. E por último, o que foi mais difícil pra mim, assim, de longe, e realmente, assim, não tem como ser de outra forma, foi trabalhar a minha paciência e a minha resiliência. Nem tudo foi do jeito que eu pensava, que eu queria, mas a vida é assim, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E ter trabalhado a minha paciência pra entender que as coisas não funcionam do jeito que eu quero e na hora que eu quero, foi e ainda é, na verdade, um trabalho diário. E ter a resiliência também de aceitar o que eu não posso mudar e conseguir trabalhar com o que eu tenho ali nas minhas mãos, foi essencial, assim, pra minha sanidade mental. Me conta aqui embaixo se você já passou ou tá passando aí por uma transição de carreira, quais sentimentos fizeram parte desse processo aí pra você e como que você lidou com isso. E se você tem aí alguma dica pra compartilhar, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá passando aí por isso também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!